Música Oi, eu sou o Lucan e sejam bem-vindos de volta ao canal Press Key to Play Agora eu sou de volta aqui finalmente com mais um vídeo de Terraria A galera pediu bastante aí, finalmente está aqui mais um vídeo de Terraria Só que antes da gente começar a jogatina aqui, a aventura, eu preciso dar três recados Primeiro recado galera, é que eu estou quase sem voz, está difícil para falar com vocês Eu vou tentar falar baixo, tentar falar mais grave, não forçar a voz E mesmo assim está meio que falhando, eu estou com problema na voz, foi mal galera, foi mal mesmo Segundo recado, é que muita gente está esperando aí, hoje é dia 22 E é o dia de revelar o ganhador da chave de Terraria, beleza galera? Então eu estava fazendo o sorteio de Terraria, estava sendo válido aí as pessoas se inscreverem no sorteio, né? Fazer todos os procedimentos até o dia 20 E agora eu vou revelar para vocês o ganhador galera Então enquanto eu estou falando para vocês, eu vou deixar uma miniatura aí do momento que eu fiz o sorteio Rolando aí um mini vídeo na tela No momento que eu fiz o sorteio, eu cheguei a fazer um teste para ver se o software estava funcionando Mas aí eu sortei três pessoas de uma vez só, só por questão de teste mesmo E depois eu sortei a pessoa E agora vamos revelar o nome da pessoa, né? Chega de enrolar o ganhador da chave de Terraria É o Matheus Meles Matheus Meles, parabéns, você ganhou a chave de Terraria, parabéns cara Parabéns É... Eu vou entrar em contato com você via mensagens privadas do YouTube, beleza? Então é só aguardar aí, você tem um mês para me responder Para dar tudo certo, beleza? Se você não me responder em um mês, eu vou entender que você não quer a chave Mas eu acho que isso não vai acontecer E uma notícia boa para as pessoas que não ganharam É que eu irei sortear mais uma chave de Terraria futuramente no canal, beleza galera? Então, e aguardem que em breve eu irei mostrar para vocês O que será necessário fazer para poder concorrer a esta chave nova que eu estarei sorteando, beleza? E o terceiro e último recado galera É que o meu canal chegou a marca de 3 mil inscritos Estou muito contente com isso, isso é uma coisa muito legal Eu queria gritar agora, mas não posso, eu vou tentar Uhul! Eu consegui, caramba! Beleza Então, beleza galera, a gente conseguiu aí 3 mil inscritos Eu quero agradecer a todos que estão acompanhando o canal aí Tanto os novatos que estão aparecendo agora com a série de Terraria Como todas as outras pessoas que já estão me acompanhando há muito tempo Muito obrigado mesmo Eu não vou fazer um vídeo especial, galera Mas eu vou fazer um evento especial para comemorar esses 3 mil inscritos Eu vou elaborar um pouco melhor as coisas aqui Vou pensar um pouquinho melhor como fazer esse evento É uma coisa simples, mas eu acho que a galera vai gostar E aí eu divulgo em um outro vídeo separado também, beleza? Então agora já foi falado bastante Já falei de tudo o que tinha para falar Os 3 recados E agora vamos focar no gameplay de Terraria, galera Bom, o que eu tenho que mostrar para vocês primeiro É essa armadura nova que eu estou utilizando Que é uma armadura de Tungstain O Tungstain, eu não sei se todos já sabem Eu acho que eu já falei, mas eu vou falar novamente Ele é o substituto para Prata Nessas novas updates, né? Pode vir tanto Prata quanto Tungstain Então eu estou com uma armadura de Prata Mas na verdade Tungstain Ela dá 4 de defesa pelo Elmo 5 pelo Chimeo, né? Que é o peitoral 3 pelas calças E mais um bônus de 3 de defesa Então traz bastante defesa aí, vai ajudar bastante E outra coisa nova que eu estou aqui também Que não é na verdade uma grande novidade Mas é uma coisa que eu não tinha nesse mapa ainda É o Grey Pain Huck, né? Que é um item muito importante que a gente usa aí Para poder se pendurar pelas áreas E poder fazer uma exploração Principalmente nas cavernas De uma forma mais simples E mais rápida, né? E qual será o objetivo desse vídeo, galera? Existe uma caverna de gelo Aqui para a esquerda do meu mapa Que eu não cheguei a entrar nela Na verdade eu entrei assim só na superfície Na parte inicial dela Mas não me aprofundei muito nela Para poder estar entrando nela com vocês Para a gente poder ver Quais são as novidades que existem Nas cavernas de gelo, né? Porque apesar de eu ter passado Por um bioma de gelo anteriormente no canal Eu acabei não entrando nas cavernas, né? Eu acabei não explorando muito das cavernas E eu sei que tem uma série de itens legais Para a gente encontrar nessas cavernas, né? Então agora começa a festa Só que o Lucan está sem tocha, né? Porque ele é muito esperto Ele quer sair sem tocha Vamos fazer aqui só 999 Não, Lucan não força também 99 tochas E vamos começar agora a exploração Só deixa eu confirmar se essa mesma caverna É exatamente esta a caverna E enquanto eu vou descendo aqui Quebrando esses vasos que estão aqui na superfície Eu também tenho que avisar para vocês mais uma coisa Que eu já decidi o que eu vou construir no meu mapa, galera Já estou até fazendo os protótipos aqui Os pensamentos e tal Fazendo os rascunhos No Pint da Vida Eu já sei o que eu vou fazer aqui De casa, então No meu mundo de Terraria, né? Nesse meu mundo novo E eu vou revelar para vocês em breve Eu acho que eu vou revelar quando estiver pronto Não foi exatamente a ideia De nenhuma das pessoas Mas assim As pessoas deram várias ideias, né? Eu quero agradecer até A todos que deixaram aí Esses comentários Dando ideias criativas Do que construir Eu meio que juntei Algumas das ideias E misturei mais uma ideia minha aí E vai ser essa a construção Que eu vou trazer Para o meu mundo Então, aguardem aí Eu acho que vai ficar bem legal Bem bacana Eu só espero que eu consiga Construir Porque o negócio vai ficar meio grande Ai, caramba Maldito Que quebrou aqui, meu? Barulho de vidro Tá, eu tinha esquecido Esse detalhe, né? A gente tem agora Essas camadas de gelo Sobre lagos, né? Eu não sei se existia isso Antes da atualização Porque quando eu joguei A versão 1.1 Eu não tinha encontrado Uma de gelo, né? Mas Temos essas plataformas aqui Que a gente pisa E elas quebram Eventualmente, né? Não é nada muito seguro Tem uma coisa bizarra Ali em cima O que é aquilo ali, cara? Vamos subir Não Como que eu vou subir ali? Tá difícil Ah, eu tenho Grippy Hook, deixa de ser Burro Tem um negócio ali Parece ser um altar demoníaco Mas meio diferente Deixa eu dar uma olhada de perto Nesse negócio aí Chegando próximo aqui Deixa eu ver O que é isso? Não era pra estar mostrando O nome em cima Mas deve ser um altar demoníaco mesmo, né? Só pode ser um altar demoníaco Como no meu mundo não veio Corruption, né? Então provavelmente Esse daqui é o altar demoníaco Da Chrysman, né? Que é o bioma Que veio substituindo A minha corrupção Então eu vou usar Esse altar aqui Depois pra craftar Spawn de bosses, né? Mas por enquanto Deixa esse negócio quieto aí Não vou usar isso agora Vamos descer aqui Que aqui tem um lindo Coração, né? Um Life Crystal Já deixa eu utilizar ele Já tá aqui Pode ser utilizado Beleza Tem um vaso aqui E agora eu acho que Eu vou continuar descendo A caverna Pra ver o que a gente encontra, né? Eu quero encontrar baús Quero encontrar baús Desse bioma aqui Porque esses baús Podem ter itens Que eu não conheço Itens novos do Terraria, né? Vamos ver se a gente dá sorte Vamos ver, vamos ver, vamos ver Uma coisa interessante, galera Que eu encontrei aqui Que eu já tinha encontrado antes também Mas eu tô mostrando pra vocês agora Que é o Slush Block O Slush Block, galera É aquele bloco que funciona Como o Silk Block, né? Ou seja Ele funciona como o Silk Block No Extractor, né? Então você pode transformar Esse Slush Block Em minérios e pedras Preciosas aleatórias também Outra novidade, galera Que a gente tem aqui também É que algumas das gemas Elas aparecem externamente agora, né? Elas não aparecem Incrustadas no bloco De forma Paralela Como eu posso explicar isso De uma forma mais clara? Bom, ela não vem em formato de bloco, né? Na verdade Ela vem aqui Vazada pra fora do bloco Ou seja Eu vou quebrar isso daqui São pedras diametistas Que estão Presas ao bloco Mas não no interior do bloco Deu pra entender? Eu acho que não, né? É só confundir vocês Foi mal Foi mal Foi mal, galera Apareceu um beijo estranho Lá embaixo, galera Tem um cara meio chifrudo ali Sei lá o que é aquilo ali Eu vou tentar matar aquilo ali Parece ser mais um esqueleto Só que temático, né? Esqueletos subterrâneos temáticos Vamos lá, vamos lá Segura a flecha Ai, caramba Levei uma flechada nas costas Maldição, tinha armadilha aqui Caramba, que zique, hein, mano Porque tinha armadilha aqui Juntou com esses beijos Juntou com essas slimes Isso daqui é um É um É um É um dead viking, cara Aquele bicho que eu matei agora Era, na verdade, um zumbi viking, né? Coitado, zumbi Ai, caramba Levei hit do que aqui, mano? Ah, tem Sai daqui Sai daqui, desgrama Tinha uma piranha aqui escondida Beleza Vamos quebrar aqui essa trap Tem que quebrar o botão da trap também Oh, oh Não Não Droga Apareceu lá embaixo A informação de que começou Começou o evento da Blood Moon, né, galera? Que felicidade, né? Estamos aqui numa caverna nova Não estou acostumado a andar por esses lugares aqui Vejam só que a água ficou vermelha A água virou sangue Porque começou uma Blood Moon justo agora, cara Vamos ver que bicho vai dar, né? E aqui tem algumas pedras também Encrustadas aqui Topazio Interessante Não sei o que eu faço Não sei o que eu faço Tem muita água aqui Vamos dar um nado aqui nesse sangue escroto aqui Vamos ver se a gente consegue encontrar algum ponto com oxigênio, né? Ali, ali Não, eu não vou conseguir subir por causa da barreira de gelo, Lucan Lucan, como que você vai subir agora, Lucan? Lucan Você vai ficar sem oxigênio, Lucan Quebra isso daí logo, Lucan Só... Pega o oxigênio, Lucan Consegui, consegui, consegui Valeu Beleza, deixa eu matar essa slime aqui Antes que ela faça o mesmo por mim Essas slimes, elas são espertinhas, né? Elas ficam atacando spikes de gelo, né? Tenho medo disso não, suas criaturas do além Pode vir que eu não tô medo Não! Não tenho! Eu quero minha voz Eu quero minha voz Ai, cara Vocês podem estar reparando, galera Que eu não estou pegando a maioria dos minérios, tá? Cobre e ferro Eu não tô pegando por enquanto Mas depois eu volto aqui em off Pra poder pegar esses minérios aqui, né? Ai, ai Sai daqui! Eu não tô chegando na... Tá acontecendo aqui, rapá Não quebra, não quebra Valeu, valeu Muito obrigado Valeu, valeu Vem slime Agora você pode vir, ó Sua pilantrinha Segura aqui a braçada de zumbi do além Detalhe, né, galera? Eu não falei pra vocês Mas eu tô usando aqui como espada principal Aqui, como minha arma principal Esse braço de zumbi tosco aqui Infelizmente Eu não consegui ganhar uma... Bonus word Que eu gostava tanto Como eu gostava daquela bonus word Não consegui ganhar uma ainda Então eu vou ficar usando esse braço de zumbi Que eu acabei ganhando também Em batalhas aí É melhor do que nada, né? É melhor do que ficar usando espada de madeira Tá melhor ainda E aqui você vai ter um minério legal, hein? Pegar aqui todo o platínio Porque minha próxima armadura Vai ser desse minério aqui Pega o platínio Pega o platínio Yeah, 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 yeah Olha só o que apareceu aqui É o zumbi loiro Mata o zumbi loiro Beleza, galera Eu sei que andar de miner Mas eu tô com saudade De chamar esse cara de zumbi loiro Boa, Luca E ele dropou duas bombas pra mim Legal Parece que eu cheguei numa lagoa Aqui sem fim, né? Numa parte aquática sem fim Tá vindo Ai, meu Deus do céu Um bicho aqui, caramba Sai daqui Vai, vai embora Vai, some daqui Pega o meu merengue, então Vai embora Vai, some daqui Morra, criatura Adulando Bom, eu acho que se eu continuar Escavando ali embaixo Vai ter coisa, né? Então é só escavar um pouquinho Pega mais oxigênio Vamos aqui escavar Nessa água sangrenta Precisa pegar mais oxigênio Luca, rápido, rápido Ufa Volta lá Bom, vai vazar água Até umas horas aqui, né? Vou inundar tudo Não quero nem saber Tá inundando mesmo Aqui em cima nós temos Aquele minério novo, né? A gente tem aqui um Substituto do demonite Mas que eu não consigo pegar ainda Que é esse minério vermelho Que está encrustado aqui na terra A gente só consegue pegar ele Com a picareta de ouro Ou de platínio, né? A partir dessas picaretas Na verdade, né? Sai, morcego Bicho chato, meu Enquanto isso A gente vai inundando Essa área nova do mapa Porque eu nem sei o que tem Tô levando vários hits Aqui das criaturas Não tô enxergando nada Tô batendo no escuro Mas tudo bem Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo, eu acho É, deu tudo certo Beleza Não quebra gelinho Finalmente 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 Encontramos um baú Tomara que temos um item aqui Maravilhosamente Gélido Não, o que vai ser gelado É bem provável, né? Mas eu quero alguma coisa interessante Por favor, jogo Vim uma coisa bem legal Uma coisa bem legal Mas a gente vai pegar o oxigênio primeiro, né? Beleza Vamos ver o que vai vir Não, deixa eu matar o morcego Não, o morcego não entra na água, não Então, beleza Vamos ver o que temos aqui Veio Hasty Flurry Butts Aumenta em 3% a velocidade Do movimento E também Faz com que eu possa correr Super rapidamente Veloz Beleza Vamos pegar os itens clodos logo Lucan Era melhor você pegar do outro jeito Mas beleza, beleza, beleza Recuperei o oxigênio Tudo bem Tudo bem Caramba, esses morcegos chatos E finalmente eu peguei um acessório Bem dos daora aqui, né? Vamos equipá-lo, né? Ele vai aumentar a minha velocidade Ele vai dar aquela Aquele efeito de correr, né? Mas parece que é uma corrida Mais rápida do que o normal Eu não tenho certeza absoluta, né? A gente só vai descobrir Quando a gente chegar Numa área mais plana Onde eu consigo correr Mas parece que foi o item Que valeu a pena, hein? E veio também um baú azul Aqui diferente, né? Já peguei ele Vou colocar na minha casa depois Ou na minha futura casa, né? Na verdade aquilo lá que eu tenho É só um improviso Por enquanto Vejam só Que eu estou encontrando aqui Uma caverna Com plano de fundo Diferente também, hein? Vamos ver o que temos de bom aqui Alguns vasos Mais um vaso Um pouco de slunt block Mais um pouco aqui Legal Isso é bom Isso é muito bom Interessante que Nesse plano de fundo aqui A gente pode colocar As tochas Direto no plano de fundo mesmo, né? Tá vindo um brilho azul daqui Eu não sei o que tá rolando Ah, tá Tem blocos de safira no gelo, cara Aí é complicado, né, meu? A safira é azul da cor do gelo Muito difícil de identificar a safira, hein, meu? Aqui, ó Nem vi que tinha aqui Caramba, caramba Eu devo ter passado por um monte de safira Já nem devo ter percebido Ali do outro lado Não, não tem baú, não Será que tem alguma coisa de bom Ali do outro lado? Vamos fazer um túnel Pra dar uma olhada, lá Vamos lá, Lucan Vamos descobrir, vamos descobrir Estamos chegando Estamos chegando Tomara que tenha mais um baú pro Lucan Mais um baú pro Lucan Por favor Por favor, baú Tem armadilha ali Isso sim, né E ela tá atrapalhando o caminho Vou ter que quebrar você a armadilha Você não vai ter chance de poder me acertar Ai, sai daqui É, ó Eu quebrei tudo espontanado Ah, não Tem que ter alguma coisa aqui Aham Encontrei mais um Life Crystal Legal Eu tô com outro pra usar aqui, né Eu tô? Não tô? Não tô? Beleza Logo, logo já chego nos 400 de HP Isso é muito bom Muito bom mesmo Beleza Só falta mais dois Life Crystals Pra eu chegar no limite do HP Mas nem tenho a armadura mais forte ainda, né Não é mais forte, né Mas não tem a armadura básica do início, né Que seria a armadura de Platinum ou de Ouro, né Mas logo, logo consigo também Logo Caramba, minha cabeça Doeu isso aí O que que é isso, cara? Nossa, eu matei alguma coisa aqui Eu nem sei o que que era Eu vi que o Tademon morreu Caramba Que negócio é esse? Matei aqui um inseto cinza, se não me engano Não, na verdade ele é ciano, né Aquele verde água Aquele azul esverdeado Vai ser necessário pra gente poder fazer tinta Pra poder tingir as roupas, né Ou as armaduras Vai ser interessante essa tinta Ciano é uma cor interessante Vamos descer mais um pouco Eu quero ver mais barulho Não tem mais barulho pra mim, não Tem mais um Life Crystal Caramba, tá rico de Life Crystal o negócio, hein, meu Tá bom, né Lá vem o Vicky doidão Lá vem o Vicky doidão Ai, meu Deus Sai daqui Morre, morre, morreu Rapaziada, e vejam só Que eu já encontrei aqui Caramba, o jogo tá realmente Bonzinho comigo, pelo menos Na questão dos Life Crystals, né Cheguei aqui No limite do HP do jogo, cara Finalmente Quer dizer, finalmente não Já Já, mas já Já estou com 400 de HP, já Vejam só Mais um altar desse daqui É Deixa de paz, meu Não é com você que eu tô falando Eu acho que o altar aparece Se eu pegar o martelo, né E colocar em cima Não Deixa eu bater com o martelo Eu sei que não vai dar certo isso daqui Mas só pra confirmar Que isso daqui é um altar Ai, caramba 200 de HP Tá bom Tá confirmado Obrigado, viu Valeu Que idiota que eu sou, né Tá na cara com isso daí Altar, Luca Não precisa fazer isso Tá bom Tá bom Pra cá é viver Se a gente pode morrer Pra quê? Beleza Mas tô vivo ainda Tô vivo, tá tudo bem E eu tô voltando aqui, galera Pra superfície Pra poder encontrar uma planície Pra testar a bota nova, né Porque eu já explorei bastante Coisas aqui, né Talvez pelo vídeo não pareça Porque eu vou editar bastante Mas eu já fiz uma grande exploração Aqui nessa parte quimiterrânea Vou fazer mais exploração em off, né Pra poder pegar os minérios Que eu deixei pra trás Mas agora eu quero testar Essa bota nova, cara Só preciso de uma planície, né Essas montanhas aqui Não tão ajudando Eu quero saber Qual é a velocidade máxima Que essas botas Podem me proporcionar, né Vamos lá Tô correndo Correndo, moleque Correndo, moleque Tá mais rápido ainda, moleque É, tá correndo bem Eu não sei se a velocidade Tá maior do que da outra bota Mas aparentemente Tá um pouco maior E ele tá meio que Piscando verde, né Não sei se é meu olho Que tá com problema Ou se ele realmente Piscou Um tom esverdeado Mas quando ele começou a correr Ele deu uma piscadela Ele deu uma piscadela Não deu uma piscadela não, moço Porque você tá brilhando, cara Ele tá brilhando, não tá Ah, tá sim Tá sim, pronto Confirmado Tá brilhando sim Não é coisa da tocha Não é efeito da armadura Não é efeito de luz Realmente é efeito da bota É uma bota que traz Uma velocidade interessante Um item importante aí Pra gente continuar Prosseguindo no Terraria E que vai ser bem importante Pro nosso próximo episódio Que vai sair daqui a pouco No canal também Lembrando que Quando os vídeos são curtos Como este que eu acabei de fazer, galera A gente vai ter dois vídeos No canal, beleza? Vídeos de 10 a 15 minutos Serão dois no canal Certo? Então eu vou finalizando Esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês puderem me ajudar Com um joinha Ou com um compartilhamento Nas redes sociais Eu fico muito, muito agradecido mesmo Minha voz falhou agora Droga, minha voz falhou Mas eu tenho que guardar um pouco de voz Pra gravar mais um pouco daqui a pouco Então calma, Luca Calma, não grita Beleza? Então é isso, galera Muito obrigado Porque eu comprei o vídeo daqui Um abraço a todos E fui Tem que falar bem baixinho Não pode gritar Ah, eu vou gritar sim Fui Falou Fui 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 Fui